O meu espaço, ele não é um container, é um espaço onde funcionava, funcionou um restaurante. Embora ele não seja um container, ele continua seguindo esse mesmo raciocínio da vitrine. E assim, eu queria criar um espaço neutro, onde a pessoa tivesse mais tranquilidade, pudesse ficar mais relaxada, mais de reflexão. É uma cozinha, mas ao mesmo tempo é um lugar que transmite paz, tranquilidade, que a pessoa consegue desligar. Então, são camadas do mesmo material. Então, a primeira caixa, por exemplo, é um porcelanato canelado, que faz toda essa parte do fundo da cozinha, que ele dá um visual, dá um movimento super interessante. A próxima camada é um porcelanato cementício, embora seja o mesmo material, mas tem essa textura diferenciada. O terceiro material é um porcelanato marmorizado, que é o que a gente usa na bancada, por exemplo. Normal, normalmente as pessoas estão habituadas a usar mármore nas bancadas ou algum tipo de material assim. E a gente está criando essa bancada com esse porcelanato, que eu acho que dá um resultado muito satisfatório em termos de durabilidade, em termos visuais, enfim. Eu queria dar um contraponto, então, por exemplo, que nem a cuba, é uma cuba da década, que é uma cuba oversize. Então, ela, sabe, para esse convívio social é muito gostoso e ela tem um ar mais colonial. A cozinha são os armários da Florence. Tive a ideia de fazer com acabamento em madeira, mas, ao mesmo tempo, uma madeira clara. Então, assim, a madeira, ela aquece o espaço, ela dá essa sensação de um espaço mais acolhedor, ela aquece, mas, ao mesmo tempo, essa madeira clara, ela deixa mais moderna. A cozinha, hoje em dia, não é mais um lugar de serviço, é um lugar de você eternizar momentos. Eu venho de uma escola, né, de cores. Eu amo cores. Mas, assim, esse momento realmente está me fazendo refletir muito. E eu queria, justamente, fazer um espaço que eu entrasse e falasse, sabe, tô tranquilo. Tchau, tchau, tchau.